Música Fala meus amigos, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós vamos estar fazendo a quest da fábrica de Ambrose Que a gente continua na saga, né? Na corporação Raycambi que eu vou estar fazendo do início da história do Ragnarok até o final que foi o último episódio do Banquete Real O nível de base pra poder fazer essa quest é nenhum, você pode fazer em qualquer level Mas como vocês tem que derrotar monstros de nível 80, 90, é bom você estar mais ou menos nesse level pra conseguir enfrentar os monstros Os itens que a gente precisa dropar deles, desses monstros que logo logo a gente vai ver durante o vídeo São 20 tubos, 10 placas de ferro usados e 10 parafusos enferrujados A gente consegue dropar esses itens dos monstros, beleza? E a premiação vai ser a XP baseada na tabela que está no Broink, né? Na quest que eu vou deixar na descrição Por que uma tabela? Porque a cada nível vai te dar uma XP diferente Então se você está level 50 você vai ganhar uma XP Se você estiver level 80 você vai ganhar uma XP totalmente diferente da do level 50 Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem olhando melhor Como eu estou level 100 eu não vou ganhar nada A partir do level 100 a mais você não ganha nenhuma XP Até porque é uma quest bem tranquilinha e simples, né? Então não tem o porquê dar tanta coisa E quem está level alto não vai reparar tanto na XP que vai ganhar É mais pelo conteúdo, pela história e pela diversão Então bora lá As informações da quest estão tudo no Broink Eu vou deixar o link na descrição como sempre eu faço E a parte de dados de navegação Como eu sempre pego como referência pra vocês conseguirem achar o local ou o NPC da quest Aqui nessa quest não vai estar funcionando Então durante o vídeo eu vou deixar Mostrando o caminho de algumas partes pra vocês conseguirem encontrar E não ter muita dificuldade, beleza? Então bora lá Primeiramente devemos encontrar a Zé Que se encontra dentro da fábrica onde trabalha As coordenadas de navegação do Broink não estão funcionando Então siga a minha trajetória e a preste atenção no caminho É bem simples Utilize o recurso novo que veio com a atualização Que é a expansão do minimapa Podendo visualizar bem melhor Para não esquecer o local Será bom colocar uma anotação no minimapa também Assim você não irá esquecer o local Em Broch é conhecida como a Cidade do Aço Uma área totalmente industrial Lá é onde é fabricado novas tecnologias Como aeroplanos, elevadores e trens Em Bet, que fica perto da Cidade do Aço É quem toma conta de extrair todos os minerais necessários Para a fabricação das tecnologias Embora seja uma grande cidade de produção Existe um grande problema que é a poluição no ar Em Broch é coberta por uma fumaça laranja Sendo impossível respirar na cidade sem usar máscaras Em Broch tem uma grande ligação com a República Floresta Negra Pois todos os avanços vêm de lá Para completar ainda mais o cenário As classes menos abastadas Se revoltaram contra injustiças das grandes corporações Sendo assim chamadas de Justiceiro Ao encontrar o Zé Ele irá apresentar dizendo que é o supervisor de campo Ele diz que a fábrica cumpre um papel muito importante na cidade E que gera muito dinheiro Mas entretanto os trabalhadores sofrem com o ambiente de trabalho Ele fala sobre o chefe dele Que ganha muito dinheiro e parece contente com isso Mas pouco se importa com os funcionários Com isso muitos já pediram demissão E agora estão precisando de mais funcionários Zé precisa fazer algumas funções Mas por estar com poucos funcionários Fica um pouco difícil para ele Na opção você deverá escolher Vocês estão com falta de empregados? Ele dirá que sim Que não tem pessoas suficientes para inspecionar as máquinas Para saber se estão funcionando de forma correta E como ele já tem a sua própria função Sente dificuldade em fazer ambas por falta de tempo Na opção deverá escolher Eu posso te ajudar Zé fica super alegre ao saber que você pretende ajudá-lo Mas ele fica com um pouco de vergonha também por pedir demais Ele irá pedir para você inspecionar Máquina por máquina Que no total são 6 Elas precisam estar funcionando corretamente Caso contrário Deverá arrumá-la o mais rápido possível Para que não ocorra acidentes Pois quase nunca isso ocorre ali Então as coisas tem que continuar assim Primeiramente devemos verificar o segundo painel de controle Após verificar devemos voltar e notificar o Zé Se a máquina apresenta algo de errado ou não O mapa de cada máquina está no ProInc Irei mostrar aqui também Mas você poderá olhar tranquilamente no site O link estará na descrição No total são 6 máquinas para verificar A primeira é o segundo painel de controle A segunda é o regulador de pressão automáticos O terceiro é o painel de controle O quarto é a esteira O quinto é os canos E a sexta é a esteira grande Cada máquina irá apresentar um determinado problema Como essa parte é bem simples E já temos um mapa mostrando onde está cada máquina Irei adiantar essa parte Caso tenha alguma dúvida ainda Deixe nos comentários Ao terminar de verificar todas as máquinas Zé fica surpreso e diz que terá que pedir para Seu chefe um aumento na verba Para que possa comprar peças para fazer reparos Agora devemos falar com o chefe de Zé Que se encontra do lado de fora na entrada da fábrica Ao falar com o chefe da fábrica sobre os reparos Ele fica bravo e diz que não irá precisar de nenhum gasto com reparos Pois a fábrica está funcionando tudo corretamente E que não há nenhum acidente Agora teremos que farmar os itens necessários Para fazer os reparos Que são 20 tubos flexíveis 10 placas de ferro usadas E 10 parafusos enferrujados Esses itens podem ser dropados Dos monstros que se encontram ao redor de Embrote E na mina de Embete Irei mostrar o caminho e as informações dos monstros Bom, agora vou passando informações dos monstros Que a gente vai ter que derrotar Para dropar os itens da quest Todos eles são bem fracos Tipo, não tem nenhuma resistência A quase nenhum elemento Então é bem tranquilo matar todos os 3 monstros O primeiro monstro é o ursinho Que a gente vai dropar alguns itens dele Ele tem 7.238 de HP Fraquezas Ele basicamente tem a todos os elementos Você consegue atingir contra ele Ele tem o nível 91 Raça amor Propriedade neutro 3 Tamanho pequeno Metalinga Ele tem 4.300 de HP Não muda muito em relação a resistência e fraqueza Ele tem fraqueza basicamente todos os elementos Você consegue utilizar todos contra ele Informações Nível 81 Raça amor Propriedade neutro 1 E tamanho pequeno E agora fornalha velha Tem 7.400 de HP Também não muda muita coisa Resistência e fraqueza Então mais um monstro tranquilamente Para poder matar Nível 92 Raça amor Propriedade neutro 1 Tamanho grande Então esses são os monstros Que a gente vai precisar derrotar Para conseguir os itens da quest Neste mapa se encontra os metaling Que é possível dropar os 20 tubos flexíveis Música 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 Depois de dropar os 20 tubos Devemos ir para a mina de Embete Lá iremos dropar as placas de ferro usadas E os parafusos Os monstros a ser derrotados Para obter os itens são Fornalha velha E ursinho Irei mostrar o caminho É bom explorar um pouco mais das vezes Dentro da fábrica Há outros NPCs Cada um tem uma opinião diferente Sobre a fábrica Alguns gostam do local de trabalho Outros precisam do dinheiro Dizem que o trabalho é duro Mas o salário é honesto E poucos estão lá Por ambição De ficar rico Outra coisa notável São alguns guardiões Estão disparados em um canto da fábrica Música 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 Após obter todos os itens Volte para Zé E entregue os itens que ele pediu Ele ficará super feliz Além disso Zé deixa uma mensagem Inspiração para você Quando as coisas não vão bem Você tem que se tornar mais forte Você vai ter que escalar aquela montanha Porque ninguém vai escalá-la por você Não desista Vá fundo Perdedores desistem E quem desiste é perdedor E aí? Gostou da mensagem que Zé deixou para você? Depois disso Ao falar com Zé novamente Ele irá apenas dizer Que está fazendo um bom aproveito Das peças que você entregou Espero que tenha gostado De mais uma quest Da saga da corporação Rekember Qualquer dúvida Basta deixar nos comentários Até a próxima Valeu E falou Música Música NGTV Música 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 Música